Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de futebol, aspectos pedagógicos e aprofundamentos e nós vamos agora então falar sobre os sistemas táticos de jogo no futsal. O futsal é um esporte, como nós já vimos, um esporte coletivo, de participação simultânea, ocupação de espaço comum, de situações de esforços intermitentes. E o sistema de jogo no futsal representa a base da formação da equipe, assim como no futebol de campo. Só que no futsal o que mais está relacionado com os esquemas táticos, com os desenhos, são os padrões de jogo, que é configurado de acordo com as movimentações dos atletas. Os atletas no jogo de futsal se movimentam muito mais, o que dá características de padrões de jogo, como padrão invertido, padrão em X, padrão roda, rodízio, entre outros que nós temos na literatura. O intuito sempre é de confundir a marcação adversária, provocar erros no sistema defensivo adversário, o que visa então a infiltração na defesa contrária e a busca para condições do objetivo, que é o gol. No desenho tático do futsal, basicamente se divide em duas linhas de jogo, duas ou até mesmo três. Basicamente se trabalha com dois, mas temos as três linhas de jogo também. Só que os padrões de movimento, como eu falei para vocês aqui, realmente estão relacionados com as estratégias no futsal. E nós vamos falar então já desse sistema que vocês estão vendo, que se chama sistema 2-2. Dois jogadores na linha de defesa e dois jogadores na linha de ataque. Para que esse desenho tático se configure, nós dividimos a quadra ao meio, dois jogadores de defesa, dois jogadores de ataque e o goleiro está aqui, que ele não entra nessa tática. Bom, o desenho que vocês estão vendo 2-2 é o mais simples entre todos os sistemas. Utiliza dois jogadores na frente e atrás. E por ser fácil assimilação, é utilizado muito nas categorias iniciais, ou até mesmo em equipes tecnicamente inferiores, porque é uma fácil assimilação desta tática. Esta aqui, por sua vez, seguindo a ideia de que a defesa está à esquerda da imagem, o goleiro está aqui e o ataque está aqui. Continua também com duas linhas, a linha de defesa e a linha de ataque. Este aqui então se chama 3-1, onde nós vamos ter um jogador fixo na frente da área, ou seja, na frente do goleiro, dois jogadores abertos pelas alas, direita e esquerda, e nós temos também aí um pivô. Esses jogadores alas, eles auxiliam muito o jogador pivô, o que está um pouquinho mais adiantado nesse desenho. Esse sistema, ele pode ser mais facilmente observado quando uma equipe começa a fazer manobra de defesa, visando uma ação defensiva. Então o padrão de jogo também configura o sistema de jogo. Este que vocês estão vendo aqui é justamente o contrário do anterior. Este aqui, ele é considerado excessivamente ofensivo. A formação da equipe apresenta um jogador fixo na defesa e três jogadores posicionados no ataque. Também alguns autores consideram esse sistema bastante perigoso, em virtude de deixar a defesa bastante comprometida, principalmente em situações de contra-ataque. Mesmo assim, é muito utilizado quando se quer uma característica mais ofensiva, chamado este, por sua vez, então, de sistema 1-3. Ok? Bom, esse sistema que vocês estão vendo aqui, ele também tem uma certa facilidade na aprendizagem, é constituído de dois alas na defesa, ou seja, um em cada lado, um direito e um esquerda, um jogador meia-quadra e um jogador à frente, que se localiza avançado perto da área adversária. Bastante utilizado esse sistema em saídas de bola, onde pode ser feita uma configuração como esta e se tornar um 3-1 para uma saída de bola, com uma situação mais defensiva. Como se chama, então, este? Que agora nós temos três linhas, tá? Nós temos, então, o 2-1-1, ou seja, dois jogadores na defesa, um jogador centralizado e um jogador mais avançado. Nós temos também possibilidade de variar esses sistemas, né? Trazendo dois jogadores centrais ou até mesmo dois jogadores avançados. Isso vai depender, obviamente, da equipe que se tem em mãos, vai depender também das características do treinador, de como ele gosta de preparar a sua equipe, e, obviamente, do adversário. O adversário é que entra muito nas questões de tática, até porque o jogo precisa ser vencido, né? Bom, este sistema que vocês estão vendo é uma formação tática onde todos os jogadores se encontram na defesa. Todos esses se encontram na defesa. Então, aí tem algumas características que os autores falam, como, por exemplo, manter mais a posse de bola, defender a baliza quando se está em uma vantagem numérica de gols e não se quer tomar o gol. Ou seja, isso vai depender também, claro, das estratégias montadas pelo treinador. Mas esse sistema se chama, então, 4-0. Ou seja, 4 jogadores na defesa e nenhum jogador no ataque. Ok? Utilizado em situações mais específicas. Este também é uma situação, por exemplo, em fim de partida, quando se quer um gol, né? Que é importante para uma possível classificação, para um título também. Os 4 jogadores, eles estão na parte da frente, né? Do meio da quadra, ou seja, estão no ataque. E é importante que este goleiro tenha uma boa saída com os pés também, porque ele vai dar um suporte maior aqui no setor defensivo. Esta tática se chama 0-4. Tá ok? Bom, isso são sistemas de jogo no futsal. Isso é como as equipes vão se configurar dentro da quadra, tá? E os jogadores, todos eles são importantíssimos. E o que a literatura fala também é que o goleiro, hoje, ele ganhou, hoje, que nós dizemos na atualidade, né? Nos últimos 10 anos, principalmente, o goleiro ganhou uma função muito importante dentro do futsal, porque o goleiro, ele vai ser considerado um goleiro linha. Assim como no futsal, acontece também no handebol, onde o goleiro passa a desenvolver não só mais funções de defender o gol, mas também de ataque, tá? Hoje, o esporte, cada vez mais competitivo, cada vez mais intenso, né? Fisicamente falando, tecnicamente, taticamente falando também. Então, necessita que todas as peças que um treinador, que um professor tem em suas mãos, sejam utilizadas. Ok? Por isso que nós temos um padrão de jogo só vinculado ao goleiro linha, quando ele, então, ele participa efetivamente das ações táticas. Nós temos ainda na literatura, como vocês estão vendo aqui o 04, nós temos também o 05, onde o goleiro passa a atacar, ou seja, ele fica à frente do campo de ataque, da linha central para o campo de ataque, auxiliando as estratégias dos demais jogadores. Tudo isso sempre muito bem treinado, muito bem elaborado. O goleiro, hoje, passou a ter uma função de visibilidade de toda a quadra, de todas as estratégias que acontecem, tanto na defesa, quanto no ataque. Por isso que o futsal, hoje, é um esporte considerado bastante veloz, ágil, devido não só aos sistemas táticos serem abrangentes, mas também pelos padrões de jogo que acontecem de movimentações dentro do próprio esporte. Bom, nesse sentido, nós terminamos os sistemas táticos, tanto do futebol de campo quanto do futsal. Daqui para frente, nós vamos falar das características fisiológicas do esporte, trazendo a questão da análise de tempo e movimento, baseada em princípios bioestatísticos, de análise de tempo e movimento, como que os jogadores se comportam fisiologicamente dentro da quadra ou dentro do campo. Quais são as ações que mais acontecem? Em que velocidades essas ações acontecem? E por quanto tempo essas ações acontecem? Tá ok? Bom, se tiverem dúvidas, tragam para a sala de aula. Ok? Agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.